Olá pessoal, estamos aqui para apresentar a segunda prática de Sistema de Comunicações 2. Um pessoal já baixou o aplicativo, aqueles que estão trabalhando com o celular, não tem condições de trabalhar com um notebook ou um computador de mesa, ou até com o App Store, um iPhone. Nós temos o aplicativo do Trem CX, mas não são aplicativos que tornam o celular ativo em uma central PABX VoIP. Nós temos aqui os nossos celulares sendo configurados como ramais da nossa central. Para aqueles que já chegaram na central, vamos novamente abrir a central. Basta você pegar o seu nome de usuário, selecionar aqui o nome de usuário, ou dar um CTRL C e vamos clicar aqui no nosso atalho. Estamos direto para o link de acesso ao nosso painel de controle, a nossa central PABX, então o nome de usuário, vamos colocar aqui, CTRL V, e a nossa senha, a senha que você colocou na hora de fazer toda a configuração, eu cadastro no site. Vamos colocar aqui o login, e vamos entrar no nosso painel de controle do nosso PABX VoIP. Nós temos aqui o nosso painel de controle do 36X, nós estamos num provedor, numa central de PABX VoIP, na central, no provedor 36X, no painel de controle. Aqui está o IP dinâmico, esse IP aqui está em vermelho, o pessoal que chegou aqui, até aqui na primeira atividade, tem que dar um print dessa tela, fazer o relatório e destacar aqui o IP dinâmico. Esse vermelho não quer dizer erro, é apenas que nós não temos um IP fixo, um IP dinâmico, toda vez que o roteador é desligado, aqui surge um novo IP, na hora que conectar a rede. Bom, o que nós iremos fazer hoje, para quem entrou aqui no console, no painel de controle via PC? Nós vamos clicar em ramais, e nós iremos ativar o nosso ramal, está vendo aqui o ramal zero? Então, você tem que clicar aqui, selecionar o ramal, e depois clicar em enviar e-mail de boas-vindas, vai receber um e-mail de boas-vindas nesse e-mail, eu não vou clicar aqui novamente, porque da última vez eu fui gravar, travou o sistema, ele é meio sensível, ele tem um sistema de proteção contra a invasão de hackers, então, você começa a configurar muito aqui, o mesmo e-mail, ele trava. Então, vamos lá, você clicando aqui, vai enviar um e-mail de boas-vindas. Nós temos, então, aqui, vamos pegar o e-mail, o último teste que eu fiz, está aqui o e-mail, nós vamos entrar no web client, aqui deu erro, é o outro e-mail, aqui, ó, vocês têm um e-mail, com todas as características, essa aqui, vamos pegar esta senha aqui, ah, esse aqui já é o ramal 01, na verdade, temos que pegar para o ramal 0000, quatro zeros, então, peraí, foram vários testes que eu fiz, vamos ver, cadê o ramal, o ramal está aqui, então, nós temos esta senha, vamos selecionar e copiar, e vamos aqui para o fora do escritório, vamos clicar aqui, vamos esperar carregar, o número do ramal, zero, e vamos colocar aqui a senha, e vamos dar um enter, vejam, está verde, estamos aqui no web client, vamos lá no nosso painel de controle, vejam, está verde, ativado, o nosso ramal está ativo, podemos fazer conexões com outros ramais, então, imagina, eu tenho um papel BX, eu estou aqui com um laptop, e dentro aqui do ambiente, é o meu escritório, e eu quero conectar com um outro computador, eu tenho um outro computador aqui do lado, tá, nós temos um outro laptop aqui do meu filho, e nós vamos fazer uma conexão aqui com ele, ele é um outro ramal, vamos criar um outro IP, né, nós temos um outro IP, na verdade, nós vamos usar um Mac daquele lá, com o mesmo IP de rede, e nós vamos ter um segundo ramal, e assim por diante, então, eu vou criar mais um ramal, eu não vou utilizar, eu vou apagar e criar outro, só tem um aluno aqui também, que nós estamos fazendo um teste, não deu certo hoje, mas vou adicionar, clique aqui em adicionar ramal, vocês vão adicionar um ramal, vocês vão adicionar um ramal direcionado ao meu e-mail, então, crie aí um novo ramal, para o professor aqui, marcos.carnevale, arrobaitec.sp.gov.br, ok, essa vai ser a atividade, eu vou receber o e-mail de vocês, vamos lá, então, vou clicar aqui, adicionar, vamos colocar os dados, o ramal vai ser o 0003, nome, vamos colocar aqui, Marcos, opa, só o primeiro nome, e aqui vamos colocar, carnevale, traço aqui, 10, para diferenciar, o e-mail, eu vou colocar um outro e-mail, vou colocar, marcarnevale, arroba, gmail.com, eu já usei, dois endereços de e-mail, para mim, vocês vão colocar, no marcos.carnevale, arrobaitec.sp.gov.br, eu mostro daqui a pouco, para vocês, eu vou deixar na área de vocês, tá bom, bom, está aqui, agora nós vamos clicar, ok, clico em ok, está aqui o meu nome, vou para outra máquina, então agora, eu vou até gravar aqui, com o celular, vou começar a gravar, na outra máquina, vamos chegar aqui mais perto, bom, nós temos aqui então, já o e-mail, né, recebemos o e-mail, vamos abrir, o nosso e-mail, temos aí, a tela de boas-vindas, e aqui, está, o nosso login, que é o ramal, e a senha, nós vamos pegar, e vamos clicar, no link, dentro do escritório, e vamos colocar, o login, e a senha, selecionei, já a senha, deu um ctrl c, vamos então, agora, até dentro do escritório, eu estou com esse, com essa máquina, junto da outra, vamos colocar aqui, o ramal 3, vamos dar um ctrl V, e vamos entrar, vamos clicar aqui, vamos entrar, num outro, web client, outro cliente de web, estamos no nosso, web client, ele está falando, que nós podemos usar aqui, os equipamentos, aparelhos celulares, como ramais, indicando lá, onde podemos obtê-los, vejam só, nós temos o ramal aqui, carnevale 00, e o carnevale aqui, 03, os dois ramais, vamos dar uma olhada, como é que ficou aqui, no nosso também, web client, então, vamos dar uma olhada aqui, podemos ver aqui, que o nosso ramal número 3, também foi ativado, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui, olha só, nós temos também aqui, carnevale, no ramal 0, e no ramal 3, tá ok? O ramal 3, nós podemos fazer a chamada, o nosso 0, o canal aqui, em que, no ramal que nós estamos, então, desse ramal, faremos chamada, para esse daqui, e lá, ele pode fazer a chamada, no nosso ramal aqui, tá? Então, veja aqui, no outro, é o contrário, né? O verde tem o telefone, e o azul não tem, esse aqui é o ramal 3, e o nosso computador, principal aqui, do PABX, é o nosso ramal 0, tá? Do operador. Então, vamos chamar aqui, o ramal 3. Vamos fazer uma chamada, vamos ver. Viram? Então, podemos pegar e atender. Acabei desligando a chamada, vamos fazer a chamada novamente. já cliquei para atender, né? Então, aqui eu posso atender a chamada. Vejam só, né? Nós temos aqui, o ramal, aqui estava em espera, né? E temos o ramal aqui, conectado. Deixa eu encerrar esse aqui. Deixa eu encerrar. E aqui nós temos o nosso ramal conectado, tá ok? Nós podemos aqui, ter um teclado. Vamos esconder o teclado. Podemos ter aqui, o vídeo, né? Abrir a câmera também. Só que o meu outro computador está com problema na câmera, na webcam. Bom, podemos encerrar, então, aqui a nossa chamada. Vocês viram a demonstração. Bom, pessoal, é o seguinte, vocês vão fazer isso, e vocês vão cadastrar para mim, vão cadastrar no meu e-mail. Deixa eu voltar aqui na nossa área, né? Vejam os dois aqui, ativos. Vocês vão clicar em adicionar. Vocês irão colocar aqui, meu nome, Marcos, sobrenome Carnevale, e aqui o meu e-mail, marcos.carnevale.etec.sp.gov.br. Vocês criam aqui, depois, clique em ok, eu vou receber o e-mail de vocês. E aí, vamos tentar fazer conexão aí com o meu computador. Quem não tem PC, não tem instalado PC, vai pegar e vai mandar um e-mail para mim, que eu vou mandar um convite para vocês, que estão com celulares, a se conectarem aqui no nosso painel de controle, no nosso PABX Voip. será mais um IP ligado como ramal. Tá bom, pessoal? Bom, é isso que eu tinha por hoje e até a próxima aula. Até mais! e aí, eu vou mandar